E aí pessoal, voltamos aqui novamente, eu peguei então a minha picareta aqui de ferro e eu tinha 4 baldes, vou deixar por enquanto os baldes aqui e vou ali pegar os itens, aqueles itens que a gente não conseguiu pegar né, que é as esmeraldas e talvez algum daqueles fósseis para aproveitar que a gente já está aqui né, então vamos lá rapidamente e depois a gente vai ali catar os blocos, os baldes de lava quer dizer na realidade, eu ia fazer com aquele diamante que a gente conseguiu com muito esforço lá, eu ia fazer uma picareta de diamante, só que daí eu falei assim, não, não vale a pena, por enquanto não vale a pena porque vai que depois a gente precisa daquele diamante para outra coisa, depois a gente tem que ficar procurando diamante e sei lá, deve ser bem complicado achar diamante nesse mapa, então bem, eu não sei se é, mas deve ser, porque o jogo já não é tão fácil assim né e tal, então vamos, eu esqueci de pegar lápis azul ali naquele momento, nossa mas tem fóssil, tem bastante fóssil, isso é uma coisa muito boa ó, creio, tá, vou pegar uma pá, para tirar esse gravel isso aí, beleza, agora a gente pode pegar à vontade olha lá, dropou alguma coisa vermelha ah, uma alguma coisa, um anciente a gente tem que colocar aqui no no negócio de analisar é, no analising, para ele trazer o item original para a gente, uma coisa assim eu tenho que realmente assistir os vídeos do Monark que o Monark, ele conseguiu juntamente com o pessoal que ia falando para ele ele conseguiu bastante coisa, eu sei que uma das coisas que ele conseguiu era usar parece que era carne de porco como alimento, agora eu não sei no que como alimento não, como combustível né na realidade, alimento é foda né aí, aqui é aquela pedra eu pensei que era lápis azul, não é lápis azul daqui é aquela outra pedra lá, que eu não lembro o nome que é mais é mais abundante do que o diamante mas tem quase a mesma força do que o diamante uma coisa assim, eu não lembro também o que o Monark tinha falado tem que assistir o vídeo dele tá vamos ali então, pegar mais um pouquinho desse carvão que é sempre bom ter carvão né vai que além que carvão é tranquilo para conseguir porque a coisa que mais tem no jogo é carvão e também dá para fazer o que que eu estou ouvindo esse barulho? eu vi alguma coisa azul caindo eu fui meio seco para pegar, eu não sei o que que é eu nem sei se é alguma coisa será que tem algum monstro em cima? não, no radar não está mostrando nada então tá, vamos embora então vamos lá pegar aqui o restante das esmeraldas que são também é bem importante esse item depois a gente volta, sei lá aqui não tem nada vamos embora então vamos subir ali em cima pegar as outras esmeraldas aqui mais três esmeraldas olha tem mais uma embaixo, beleza vamos dar uma vasculhada na área quem sabe a gente acha ferro ou acha outro minério nada ainda era bom se encontrasse mais ferro ferro é muito bom ferro é necessário como disse, ferro é bom para a sociedade olha que legal tá nada tá, vamos usar o famoso método de escadinha patenteado pela gente bem, vou deixar esse grave aí não sei se é se ele é necessário para alguma coisa porque a gente não vai entrar mais nessa mina aqui isso é certeza beleza ok aí a gente sobe aqui sobe aqui, sobe aqui aí aqui a gente sobe com esse método de novo da escadinha tá aí o que a gente faz aqui para evitar acidentes ou qualquer complicação a gente fecha a gente fecha a bundezinha e assim a gente evita que, sei lá a gente caia aqui dentro dessa vala pronto fechamos belezinha ótimo então vamos lá voltar na nossa chest e colocar os itens que a gente conseguiu que são itens relativamente bons até não são tão ruins assim e aí a gente vai enfrentar o vulcão aqui e ver o que a gente encontra de interessante de bom e tal tomara que não exploda tudo mas primeiramente vamos catar lava ali de cima que lava é importante também para a sociedade sei não se eu não vou ter que gastar os meus é não tem mais espaço que legal ferrou agora preciso de mais espaço bom o que eu posso jogar fora fora eu fiz uma chest dupla e ainda não tem espaço para tudo skill eu não posso ficar com os baldes na mão muito menos balde de lava então vamos ver aqui então vamos ver aqui a gente pode jogar daqui fora é isso isso a gente pode jogar fora então a gente joga fora beleza então vamos vamos pegar as lá a lava tá outra coisa também que eu não posso ficar é com isso na mão então a gente joga o ouro da aranha a gente joga fora se a gente precisar de ouro de aranha talvez a gente encontre em algum local sei lá não sei vamos ver então vamos lá pegar a lava aqui do nosso vulcão só falta que só tem um bloco de lava daí ferrou tudo não acho que tem mais parece que tem mais caramba cara que susto da bexiga só relei no negócio e tuxa começou a pegar fogo em tudo tem terra terra é mais fácil pronto agora vamos morrer pegando fogo meu deus do céu cara que zerro ela tá ok então se não tem mais por que que tá pegando em tudo aí tá a gente coloca aí tampa fecha a boca do vulcão olha que legal fechamos a boca do vulcão tá tem alguma ah tem né alguma picareta ótimo isso que eu achava tinha que ter alguma coisa assim aí bem no nível da boca do vulcão aí mais um tá tem quatro baldes de lava eu acho que eu vou ter que fazer o que que eu quero mesmo porque eu preciso de obsidian mas é o seguinte tá vamos fazer o seguinte ó vamos então entrar no vulcão vamos dar uma verificada porque se eu não me engano tem alguma coisa dentro desse vulcão só pode não é possível que não tenha então a gente sabe que ali é a gente sempre vai fazer na escadinha assim ó tem que ter alguma coisa aqui dentro não pode não ter né vamos indo vamos indo perto da cratera agora a gente sabe que não tá na cratera então é vai demorar um monte e eu nem sei se tem alguma coisa aqui dentro eis o porém também nossa senhora agora travou tudo agora falei tem alguma coisa aqui dentro mesmo nossa tá tudo escuro aqui acho que eu vou lá fazer umas tochas tô pensando em fazer isso mesmo é vou lá fazer umas tochas e já volto porque a gente tá cavando aqui cavando, 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 cavando e não tá encontrando nada e tá escurecendo e bicho pode vir ao nosso encontro e isso não é legal ok tá a gente coloca e vai sobrar carvão ainda não vai sobrar tocha vai sobrar stick beleza então a gente vai colocando aqui pra monstros não aparecerem ao nosso encontro porque isso não é bom ainda mais nesse escuridão aqui que é basalto basalto é muito escuro se você for pensar é bem escuro mesmo olha a cor disso então vamos cavando aqui mas eu não sei se vai ter alguma coisa dentro do vulcão tá a gente foi pra um dos lados e não tem nada ferrou tá tá se não tem nada por que então a gente vê algumas coisas aqui dentro aparecendo faz o seguinte pessoal eu não vou fazer o que eu fiz de novo vou fazer o seguinte vou colocar no modo creator só pra gente brincar aí vamos fazer assim pra ver o que tem aqui dentro nada não tem nada eu pensei que tinha alguma coisa então é apenas o vulcão mesmo então a gente tampa e beleza se a gente precisar de mais lava tem mais lava aqui porque realmente não tem nada eu pensei que tinha alguma coisa que eu sempre vi alguém aqui parece mas infelizmente é nada é só realmente o vulcão menos mal e a gente finaliza então esse vídeo que deve ter ficado meio grande eita pexiga quase que bem nem que estou com o modo creator né então a gente finaliza desta maneira vou colocar aqui pelo menos aqui a gente não cai assim isso espero que vocês tenham gostado a gente verificou que realmente dentro do vulcão não tem nada mas ali tem naquela torre parece que tem alguma coisa e no próximo vídeo a gente vai pra lá pra verificar o que a gente encontra ali naquela construção ali muito esquisita muito mitológica então muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscreva no canal clique em gostei já para divulgar o vídeo também para ajudar a divulgar adicione esse vídeo a sua lista de favoritos comentem e até o próximo vídeo galera fui e aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo estamos aqui novamente jogando minecraft com o mod Anko e é o seguinte aqui tem um zumbi pegando fogo vamos acabar com o seu sofrimento é o zumbi que dropa o cérebro dessa vez ele não dropou o cérebro o cerebelo dele tá e tem essa construção aqui como eu disse no vídeo anterior mitológica será que é isso aqui eu não sei se tem monstro nela se tem nada ou se sei lá o que que é isso e não ah tem a abertura aqui ah tá por que então não é nada pelo que tá aparecendo não é nada bem mas vamos verificar se não é nada mesmo ou se é nada com tudo ou nada com nada mesmo tá aqui não adianta cair aí a gente coloca a pedra aqui e pedra aqui vamos lá com a espadinha na mão interessante isso aqui daria pra gente fazer o nosso QG de operações interplanetárias aqui pensei que tinha algum monstro será que lá em cima tem alguma chest com algum item vamos lá verificar não tem nada 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 ali tem um vulcão que não tem nada também tudo não tem nada 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 tá feio o negócio eles não estão dando itens bons pra gente mas tá bicho quase que eu caio quase que a vida me vai tipo de gente nossa a lava do vulcão veio até aqui tá é eu achava que tinha alguma coisa dentro do vulcão tava preparado pra lutar para a luta e não tem nada dentro do vulcão mas é demais esse vulcão aqui nossa senhora as pessoas que fizeram ele parabéns parabéns para quem pensou no vulcão olha que legal tipo um paredão tal ou seja aqui é quadrado reto e ali é meio despedaçado assim bujante ok então qual que vai ser o nosso objetivo nesse vídeo que eu nem sei o que eu tenho que fazer o meu objetivo era achar cacto pra gente começar a brincar a fazer ali tem um negócio ah é a ovelha pra gente fazer aquele negócio cultivator lá pra gente fazer algum dinossauro